Esse daqui é o ambiente level design feito na Reel, não é nem na 4, é na versão 3, antecessora. Esse aqui é um projeto antigo, feito por um dos nossos alunos, tá bom? A Camaleão existe desde 2011, a Camaleão Jogos Digitais, tá? Então, pra que você conheça um pouco, esse aqui é o trabalho que foi feito pelo Matheus, tá? Há muito tempo, foi um dos nossos primeiros alunos, pra que você veja a capacidade que tem a Reel Engine. Esse background não é um mapa de textura, são elementos mesmos em 3D, tá ok? Feito a partir de sistemas de partícula, aí você tem vegetação, você tem terreno, você tem tudo, tá? Então, o legal da Reel Engine é isso, você tem ferramentas pra construir todo um ambiente de jogos, com física, com simulação, com mecânica. Tem agora a ferramenta de nuvens na versão nova, na versão 4.26. Então, eu te aguardo aqui pela Camaleão Jogos Digitais. Temos tanto cursos gratuitos, que são dezenas, quanto cursos premium, que são os cursos pra ensinar você, passo a passo, não só a criar o seu jogo, mas principalmente a ter direito a suporte via videochamada, atualizações, sem expirar. Ou seja, nunca expira o suporte e as atualizações. A gente aguardo por aqui, né, Camaleão Jogos Digitais. Muito obrigado pelo seu tempo.